Oi gente, tudo bom? Vou usar esse fio aqui que tem uns brilhinhos. Características dele eu deixo aqui embaixo no bloco de informações para vocês. Arrasta a tela para baixo aí e pega essas informações. Agulha de 3,5 e vou dar aqui o meu nozinho. Eu vou trabalhar aqui um total de correntinhas de acordo com a largura que eu quero que fique a bolsa. Então, vocês aí trabalhem a quantidade de correntinhas que vocês querem para que fique na largura. Ideal, tá? Eu vou trabalhar aqui, no meu caso, um total de 42 correntinhas. Vocês precisam fazer um total de correntinhas que seja múltiplo de 6, tá? E aí, depois, a gente vai agora, no caso, vou mostrar para vocês, a gente acrescenta mais 3. Então, sempre múltiplo de 6 e mais 3, tá? Aí, eu venho aqui, ó, na quarta, na quinta correntinha e faço um ponto alto. Pegando só a alcinha de cima. Aí, eu vou no próximo, só pegando essa alcinha aqui de cima e faço outro ponto alto. E eu vou trabalhar essa carreira toda assim, fazendo ponto alto sobre cada ponto de base. Fiz aqui, ó, trabalhei todas as correntinhas fazendo ponto alto, menos uma. Que eu vou fazer agora juntinho com vocês. Tá aqui, é a última, tá? Vou fazer aqui o último ponto alto da carreira. E dentro desse mesmo pontinho, eu vou fazer mais um ponto alto. Ou seja, nesse último aqui, a gente faz dois pontos altos. E você tá gostando do vídeo? Se tá gostando, clica aqui embaixo em gostei e deixe seu like, que é muito importante para eu saber e fazer mais vídeos como este. Olha só, gente. Estou mostrando aqui a medida pra vocês. Por enquanto, tá em torno de 23 centímetros. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Eu virei. E aqui no próximo, depois desse que eu fiz os dois pontos altos no mesmo, no próximo, eu faço um ponto alto. E vou seguir a carreira fazendo ponto alto sobre cada ponto de base, tá, gente? Já fiz aqui a viradinha, é só seguir normalmente. E se você ainda não tá inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. E também tem que ativar o sininho que tá aqui embaixo, ao lado da palavra inscreva-se. Porque ativando o sininho, você vai receber notificação de novos vídeos aqui do canal. Gente, cheguei aqui no final, olha só. Observe que eu tenho uma, duas, três, quatro correntinhas. Significa que essa primeirinha aqui, eu só posso ter três correntinhas, né? Que é o... representa um ponto alto. Então, nessa primeirinha aqui, olha, eu vou fazer um ponto alto. E aí, as três correntinhas representam o segundo. Então, isso quer dizer que eu tenho dois pontos altos no mesmo ponto de base. Aí, eu venho aqui na terceira correntinha, de baixo pra cima, e fecho com ponto baixíssimo. Vou começar a minha segunda carreira. Faço as três correntinhas. E aqui, ó, no mesmo ponto de base que eu fiz as três correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. E me conta aí se você gosta muito de bolsas em crochê, pra eu poder fazer mais aqui no canal. Preciso saber a opinião de vocês. Vocês querem mais vídeos de bolsa? Ó, gente, tô mostrando aqui, tá? Tá no mesmo ponto de base. E agora, vamos continuar. Aí, eu faço uma correntinha de separação, pulo um, dois pontos de base, e no terceiro, eu faço um ponto alto. Tá ficando assim. Aí, no mesmo ponto que eu fiz, eu faço outro ponto alto. Fiz a mesma coisa que eu fiz aqui no início. Aí, é uma correntinha de separação, pula dois pontos de base, e no próximo, eu repito esse processo. Dois pontos altos no mesmo ponto de base. E assim, eu vou seguir a carreira tantinha, gente. Essa carreira toda é feita dessa forma, tá? Vou dar toda a volta. Cheguei aqui no final, eu faço, já fiz aqui, ó, uma correntinha de separação, não pode esquecer. Aí, venho aqui, ó, nessas três correntinhas do início, tá vendo aqui? Eu venho aqui na terceira, e fecho a minha carreira. Vou fechar aqui, fazendo um ponto baixíssimo. Pronto, fechei a segunda carreira. Veja que a bolsa já virou, tá vendo? O fundinho dela já virou. Agora, eu vou fazer três correntinhas, e vamos começar a trabalhar as escamas. Tá vendo aqui, essas três correntinhas que representam o primeiro ponto alto? Eu venho aqui por trás, e vou começar a fazer pontos altos, tá? Eu vou fazer aqui, quatro pontos altos. Nessa alcinha aqui, ó, que são as três correntinhas do início da carreira anterior. Já fiz um ponto alto, faço aqui o segundo. É até legal você virar assim de lado, que fica mais fácil pra trabalhar. O terceiro. E vou fazer agora o quarto, ó. Vou contar aqui, ó. Um, dois, três, com as três correntinhas do início. Tenho quatro. Vou ter que ter cinco aqui dentro, tá? Ó, cinco. Aí, eu faço uma correntinha de separação. Viro. Aí, tem essa outra, esse outro ponto alto aqui, tá vendo? Agora, a gente vai trabalhar daqui pra lá. Ó, eu encaixo a agulha aqui. Aí, você segura assim, que é mais fácil. Pego a laçada e vou fazer aqui a mesma coisa, ó. Um ponto alto. Encaixei a agulha, lacei. Dois pontos altos. Eu fiz cinco do lado de lá, né? Contando com as três correntinhas, foram cinco pontos altos. Aqui, eu também vou fazer cinco. Eu já fiz três. Tô no quarto. E vou fazer agora o quinto e último. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui? Olha que legal que fica. Dá uma puxadinha aqui pra não soltar. Essa é a nossa primeira escama. Ela fica dessa forma. É bem facinho, né? É só pegar o jeitinho de virar pra você trabalhar de uma forma mais fácil. Aqui, ó, eu tenho cinco pontos altos, uma correntinha e cinco pontos altos. Vou encaixar a minha agulha e vou continuar. No próximo, aqui, ó, nesses dois pontos altos, eu não faço escama. Aqui no meinho dele, eu vou fazer um ponto baixo. Vai ficar assim. Tá? E agora, no próximo, agora sim, eu vou fazer a escama. Aí, eu venho aqui, ó, daqui pra lá, pegando aqui o ponto alto por trás. E faço ponto alto. Laço, encaixo lá de novo, outro ponto alto. Tem que fazer cinco pontos altos aqui. Então, pra ficar fácil, a gente vira o trabalho dessa forma e vamos fazer ponto alto aqui dentro. Já tô no terceiro, o quarto. E agora, o quinto e o último desse lado. Ajeitar aqui. Aí, eu venho, ó, olha só como ficou. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, eu fiz cinco. Que é metade da escama, tá vendo? Agora, eu vou fazer o outro lado, que são mais cinco. E ela vai ficando assim, ó, pra baixo. É muito lindo esse ponto, gente. Dá um efeito muito legal na bolsa. Agora, eu vou fazer assim, ó, aquela correntinha de separação. Venho aqui, nesse outro ponto alto aqui, ó. Viro, seguro assim, que é mais fácil. E aqui, daqui pra lá, eu vou fazer pontos altos também. Mais cinco pontos altos. Gente, ela vai me contando aí nos comentários. Vocês estão gostando mesmo? Não deixa de comentar. E não deixa também de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, né? Nas suas redes sociais. Às vezes, encontra aí uma pessoa que tá interessada em fazer esse tipo de ponto, esse tipo de bolsa. Bora compartilhar, ajudar as pessoas que querem ganhar dinheiro fazendo crochê. Olha só. Já fiz a minha segunda escama. E é muito lindo, gente. Eu não gastei nem um novelo todo. Aqui, a gente vai fazer o ponto baixo. E eu vou continuar aqui, fazendo a carreira. Não vou mostrar ela toda pra vocês, senão o vídeo fica muito longo. Vocês já entenderam aí como é o pontinho, né? Eu vou seguir aqui. Vou dar toda a volta e volto com vocês. Ó. Cheguei aqui no finalzinho. Vou mostrar como a gente fecha a carreira. Tem aqui essa dupla de pontos altos da carreira anterior. Eu não vou nela. Eu vou aqui, ó. No primeiro pontinho da nossa primeira escama. Fecho com baixíssimo. Aí, sim, eu volto aqui nesses dois pontos altos da carreira anterior. Venho no meinho deles aqui, ó. E aí, faço um ponto baixo. Me posicionei aqui. E aqui, eu vou começar a trabalhar. Como eu já tinha feito um ponto baixo, eu fiz só duas correntinhas. Que representa o meu primeiro ponto alto. E aí, faço o segundo ponto alto ali mesmo, no mesmo espacinho. Aí, faço uma correntinha. Venho aqui no meio da escama. E faço um ponto alto. Vou nela de novo aqui no meio e faço outro ponto alto. Tá assim. Então, gente, essa carreira toda vai ser que nem a carreira anterior à carreira das escamas. Que era o quê? Só duplinha de ponto alto no mesmo ponto de base. Sendo que aqui, você vai localizar onde você vai fazer, ó. Aqui, eu fiz dentro da escama. E aqui, eu tô fazendo dentro dos dois pontos altos da carreira anterior. Ou seja, entre uma escama e outra. Entendeu? Olha só. Se não entendeu, volta o vídeo, tá, gente? Vai ficando dessa forma aqui, ó. Uma correntinha. Aí, eu faço a duplinha de pontos altos dentro da escama. Vem aqui, ó. Faço dois pontos altos aqui dentro. Um, dois, e aí, o próximo, eu vou fazer entre um ponto alto e outro da carreira anterior. Ou seja, entre cada escama. Eu vou seguir e volto. Cheguei aqui no final, olha. Faço aquela correntinha de separação. Aqui, estão os dois primeiros pontos altos do início da carreira. Eu venho aqui, ó. Na terceira correntinha, de baixo pra cima. E fecho com um ponto baixíssimo. Fiz uma carreira toda assim. Agora, gente, é repetição, tá? A gente faz as três correntinhas. E começa a fazer as escamas novamente, pegando aqui por trás. Eu vou fazer aqui uma quantidade de carreiras, tá? Ó, já fiz aqui cinco. Aí, viro e faço daqui pra lá. As outras cinco escamas. Os outros cinco pontos altos, né? Pra formar a nossa escama. Então, gente, agora é só repetir, tá? Essa carreira agora vai ser toda fazendo as escamas, como a gente fez anteriormente. Eu vou continuar fazendo aqui várias carreirinhas, até a bolsa atingir a altura que eu quero. Tá aqui, ó. Eu fiz aqui. Eu vou medir pra vocês, pra vocês verem a altura que ela ficou, tá? Mas eu tenho que fechar aqui a carreirinha primeiro. Pra fechar, a mesma coisa. Ó, venho aqui na primeira correntinha da primeira escama da carreira. Fecho com um ponto baixíssimo. E aí, o que a gente faz? A gente volta aqui, ó, embaixo, entre um ponto alto e outro da carreira anterior. Laça e faz um ponto baixo. Ficou assim. Como agora a gente vai mudar o ponto pra finalizar a bolsa, eu vou botar aqui o marcador. Que é o primeiro ponto baixo da carreira. E vou seguir fazendo assim, olha. Aqui nesse espacinho aqui, que são aquelas três primeiras correntinhas da escama. Eu vou fazer aqui dentro, dois pontos baixos. Nesse espacinho aqui. Aí, eu venho aqui no meio da escama e faço outro ponto baixo. Venho aqui nesse espacinho aqui de ponto alto e faço dois pontos baixos aqui dentro, tá? Porque aqui é um ponto alto que a gente fez. Ele tá deitadinho ali. Então, aqui dentro, a gente faz dois pontos baixos. Venho aqui, ó. Tá vendo aqui o meio entre uma escama e outra? Aqui eu faço um ponto baixo. E continuo, gente. Olha, a mesma coisa. Aqui dentro são dois pontos baixos. Agora, é só repetir, tá? Ó, vou fazer o segundo aqui dentro. A gente já tá aqui na segunda escama da carreira. E aí, no meio aqui, eu faço um ponto baixo. E vai ficando desse jeito. Vou dar toda a volta. Dei a volta, cheguei aqui no finalzinho. Vou tirar o marcador. E vou fechar a carreira. Como é que a gente fecha a carreira? Com o baixíssimo, né, gente? Então, venho aqui no primeiro pontinho. E fecho com o ponto baixíssimo. Me diz aí, essa bolsa não ia ficar bonita assim, num preto? Ia destacar mais ainda o brilho, né, gente? Tô pensando aqui em fazer uma na cor mais escura. Tipo, um preto, um azul marinho. Gente, eu fiz uma correntinha. E agora, a gente vai fazer uma carreira toda em pontos baixos, novamente. Só que agora tá mais fácil, que é só fazer ponto sobre ponto, né? Ó. Vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Coloquei ali o marcador no primeiro pontinho, pra gente não perder. Porque ele é muito pequenininho. E vou dar a volta. Pronto. Eu vou cortar o fio. Vou encaixar aqui a agulha e puxar. E vou fazer a finalização da carreira. Tiro aqui o marcador. Vou colocar aqui mais de perto. Gente, dá uma olhadinha nos outros vídeos de crochê do canal, viu? Deixei uma playlist aqui embaixo. Nas anotações pra vocês. Arrasta a tela pra baixo aí. Se você não conseguir ver, tem um íconezinho pra você abrir a tela. E ver as playlists que eu deixei. Tá bom? E se você quiser adquirir meus produtos, tem a minha lojinha. O link da minha lojinha tá aqui embaixo, no bloco de informação. Tudo a preço promocional na minha lojinha, viu? Então, dá uma olhadinha lá se tem alguma coisa que te interessa. E com o frete grátis, tá? Porque essa lojinha, a lojinha da Shopee, ela dá cupom de frete grátis. Gente, olha só. Joguei o fio lá pra trás, fazendo aqui o acabamento que vocês viram, simplesinho. E botei o meu fio numa agulha de tapeçaria. Vou esconder aqui entre os pontinhos pelo lado avesso. Nada demais. Vou passando aqui várias vezes entre os pontinhos. E aí, como ele é um fio 6, eu vou dividir em duas partes de três, cada uma. Assim, com a ajuda de uma agulha. Pra gente poder fazer um acabamento bem bonitinho. Aí eu vou, pego um dos fios, encaixo na agulha. Assim. E vou passar por baixo de um outro pontinho. Venho aqui, pego o fio que ficou. E vou dar um nozinho. Vou amarrar duas vezes, tá? Amarrei uma. Vou amarrar mais uma. Aí agora, eu vou pegar cada ponta desse fio, desses fios. E vou passar entre os pontinhos aí pelo avesso, uma pra cada lado. E se você é novo por aqui e não conhece o canal, Aqui no canal também tem muito artesanato com reciclagem, tá? Eu deixei as playlists pra vocês que gostam de artesanato com reciclagem. Aqui embaixo, no bloco de informações. Vou arrematar agora os fios. Olha, cortei bem rente ali. E pronto, gente. Olha o lado do avesso da bolsa. Que graça também, né? Dá até pra usar desse lado. Bom, esse é o lado correto. Ela fica assim, olha. Cheia de escama. Tem gente que chama de crocodilo. Tem gente que chama de escama de peixe. E eu vou medir aqui pra vocês. A minha ficou com 14 centímetros. Aproximadamente, né? 14 centímetros de altura. Se você quiser fazer maior, é só continuar, gente. Fazendo a receitinha. E aí, as carreiras vão aumentando. Não tem mistério, não. Pra largura, a minha ficou em torno de 22 centímetros. Eu vou colocar os botões usando isso aqui. Isso aqui é um pedacinho de feltro que eu cortei. E eu... Como o meu botão, ele é imã, né? Só que existem dois tipos de botão imã. Existe esse aqui, que é com ganchinho. E existe um que é de costurar. Como eu não achei o de costurar, eu vou usar esse aqui mesmo. E pra isso, eu vou usar esses pedacinhos de feltro. Ó, tem essas pecinhas aqui também. Que vem junto. Por que o feltro? Porque aí, eu faço assim, olha. Eu vou furar esse pedacinho de feltro aqui, onde vai encaixar esse ganchinho. E aí, isso vai evitar desse ganchinho aparecer do outro lado da bolsa. Então, existem outras formas, tá? Também de fazer. Neste caso aqui, eu estou fazendo assim. Eu fiz uma outra bolsa aqui no canal, de fio de malha. Onde eu ensino uma outra forma de colocar esse tipo de fechinho aí, tá? Desse tipo de botão. Fiz os furinhos, encaixei. Venho com essa pecinha aqui. E aí, dá até pra amassar com o dedo, mas machuca um pouquinho. Eu pego aqui uma pontinha de uma tesoura e vou entortando ele assim pra fora. Tem gente que entorta pra dentro. Eu acho que cria um volume grande. Eu prefiro fazer assim pra fora, que não fica volumoso. Aí, eu dobro, bem esticadinho, isso aí, essa ponta. E pronto. Agora, é só pegar esse feltro aí e costurar. Ó, faça isso para as duas partes. É a mesma coisa. Tá bom? Vou fazer aqui. Vou pegar aqui a bolsa e vou colocar um aqui e um do outro lado. Essa bolsa, a gente nem precisa forro, tá? Porque ela fica bem fechadinha. Os pontos são fechadinhos, não tem necessidade. Aí, com uma agulha de costura comum e uma linha, você vem costurando aqui por dentro. Aí, não vai aparecer, tá vendo? Eu peguei um feltro praticamente da mesma cor. E tô fazendo o acabamento aqui. Vou costurar tudo aqui em volta. Ó, terminei. Agora, eu vou fazer o outro lado. Mesma coisa. Colocar na posição certinha e costurar. Tá aqui, gente. Olha, o botãozinho tá pronto. Aqui no canal tem bolsas feitas com fecho também. Se você quiser aprender a colocar fecho, forrar a bolsa de crochê, tem tudo isso aqui. Essa alça eu já ensinei a fazer aqui no canal. Vou deixar o link do vídeo ensinando a fazer essa alça aqui embaixo pra vocês no bloco de informações. É uma alça tubular. Bem facinho de fazer. Coloquei mosquetão e ficou assim. Me conta aí o que você achou. Não deixa de comentar, curtir. E me seguir lá nas minhas redes sociais, que são essas aí. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.